E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô em 360, moleque. Então, não tem como eu não tá de boa. O negócio é o seguinte, mano. Essa câmera aqui, ela filma em 360 graus, tá ligado? Tipo assim, se você mexer o celular pro lado, ela vai virar a tela. Se você arrastar o dedo na tela, vai virar também. Se você mexer no clique, vai virar também. E aí? Tá de boa? Se você arrastar aqui e virar, vai aparecer ele. É nóis. Tranquilão. Isso é o teu escrito, mano. É, da hora, moleque. Tamo junto, hein? Tamo junto, sim. É nóis, é nóis. E mano, cês curtem muito esse tipo de vídeo. Eu vi que vocês gostaram. Então hoje, mano, vou fazer um vídeo desse jeito, mano. E aí? De boa? Bora, mano. Vou colocar a câmera aqui em cima, mano. Vou colocar a câmera aqui em cima pra nós começar a brincadeira, tá ligado? Porque não vai dar pra mim ir segurando ela. Então, pera um pouquinho. E detalhe, né, mano? Aqui na praia o negócio já tá ficando lotado, tá ligado? Tá tipo assim, tá clima final de ano, mano. E não vai chegar ali na beira da areia, moleque. E não vai causar de corveteira, mano. Vai sair tudo, mano. Tudo no vídeo, mano. Cês podem ver desde o final da rua até o prédio lá em cima, tá ligado? Vira pra cima aí pra você ver o tamanho desse prédio aqui que tá do meu lado, mano. Muito alto, tá ligado, galera? Tá chegando o final de semana já. E a praia, mano, tá ficando lotada, mano, tá ligado? A praia tá ficando lotada de gente. Tá ficando lotadão, mano. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou achar uma rua aqui pra nós virar, mano. Pra nós fazer a causação, né? Fazer aqui uma rua pra nós virar, pra nós fazer a causação. A causação que eu digo é quando vai começar o causamento. Causamento é causar, tá ligado? Mais que o carro dá pra morrer. Cês virou a câmera, cês vê tudo, mano. Esse é o detalhe, mano. A parte quente aí, né? É, tá? 360, mano. Olha a moto que passou no corte pra nós. Será que a CBR aguenta o quê? Será que a CBR aguenta o corveteiro, mano? Isso aí não, hein, mano? É, mano. Olha o voo que eu viro aqui pra sair na praia, moleque. Olha o voo que eu viro pra sair na areia. Aqui, ó. Eu acho que eu vou mais uma, hein, mano. Mais uma, mais uma. E aí, ó, aí o cara virou com toda a boca. Não, suja. Cê é doido, tiozão. Causando aqui ou não, mano? Causando é muito, galera. Causando é muito mesmo, mano. Tá ligado? A câmera 360, mano, é muito nervoso. É só cês ir girando, mano. É só cês ir girando aí que cês vê tudo, mano. Ideia, mano. É só ir girando. Galera, será que vai ficar show esse vídeo? Vamos ficar um espetáculo, mano. Com certeza vai ficar nervoso, mano. Porque não tem como o vídeo não ficar legal com essa câmera 360, sabe? Ela, tipo assim, ela mostra tudo, mano. Mostra tudo mesmo, mano. Mostra, tipo assim, todo canto, mano. Todo canto mesmo, mano. Tipo assim, desde a pessoa que olha pra lá, a pessoa que olha pra cá. Nossa, ela só vai, tá ligado? Só vai, mano. Só vai que vai. Só vai que vai mesmo, tá ligado? Aqui, o pé tá já tá, tá ele buscando, galera? Por isso que eu tô andando as aceleradas sem querer, tá ligado? É, tudo sem querer as aceleradas, né, mano? Aqui na praia, acelerada sem querer, como e solta, mano. Olha que cidade bonita, mano. Olha esse mar. Virou a câmera pra lá, cês já vê a praia, mano. Virou pra cá, cês vê prédio. Virou pra trás, cês vê os carros. Tem muita gente chegando aqui na praia, mano. Tá um trânsito. E eu acho que é o, tipo assim, o melhor olhado pra causar mesmo, né, mano? Aham, fala pra mim. Fala pra mim, galera. O olhar não está no seu horário, não está top. Banameira logo ali. Causar na frente do Mac aqui. O Maczinho aqui. Passar ali, não, os acelerar, né, mano? Olha aí. Será que o cara vai causar ou não? Isso aí é doido, mano. Aqui, vamos, aqui, vamos. A paveteira está em cena. De olho em tudo aqui, mano. De olho em tudo, tá ligado? Muita gente na praia. Muitos carros. Que doideira, mano. Que loucura. Está usando a... Salve! Me mandaram um salve ali, mano. Nossa, é muito bom encontrar vocês aí que me seguem. Tá ligado? Olha o cachorrinho na janela. Olha lá, mano. O cachorrinho na janela. Ele vira a câmera pra lá. Olha que brisa, mano. É um pug, mano. Que bonitinho. Será que é bonitinho ou bonitinho, mano? Dá pra saber, tá ligado? Olha só, Jack. Olha só, futulha namorada, Jack, ali, ó. Ai, meu Deus. É muito bonitinho, mano. Por isso que eu amo o Jack, né, velho? Por isso que eu amo o Jack, tá ligado? Nossa, tá feroz, né, velho? Nossa, tá uma doenteira, mano. Muito trânsito, acho que tá muito fluxo isso sim, mano. Imagina isso aqui, tipo, mais tarde, mano, como que vai tá. Isso aqui mais tarde, vai tá, ó. Naquele jeito, naquele modelo, tá ligado? Vai tá no modelinho assim, ó. Chavoso, mano. Chavoso mesmo. Mano, não tem quem não olha, velho. Não tem quem não olha, velho. Não sei se a câmera mostra tudo. Mandaram um salve lá de dentro, mano. Muita gente, tá ligado? É pessoa tirando foto do carro. Pessoa chamando eu. É, mano, é tudo, mano. É interesseiro olhando. Tá ligado? Imagina se tivesse vestido de... Muito dentro. Tivesse vestido de mendigo. Não ia... Isso ia dar problema se tivesse vestido de mendigo, mano. Ia dar problema se eu tivesse vestido de mendigo, hein? Ia dar um problemão, tá ligado? Meu Deus do céu. Opa! Rapaziada ali, acompanha o canal. Um abraço aí, mano. Um abraço aí pra geral aí que acompanha. É nóis, fi. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Meu Deus do céu, mano. Tamo na praia de Corveteira. Que sonho. Olha a brisa do moleque. É, moleque do olho. Você é louco, fi. Vai causando aqui, mano. Um causando, moleque. Um causando, mano. Olha aí. O jeito que dá o movimento. Tá imitando cor de giro, mano. Os caras que assistem o canal é tudo louco, mano. Sério, é louco. Só salvinhos aí, né? Salvinho pra todo mundo, mano. Também na praia, moleque. É uma vida boa assim, mano. Mano, muito bom gravar esses vídeos assim em viagem, mano. Gordo muito, tá ligado? Eu fico mais próximo assim de vocês. E esse negócio de 360. Que, mano, era o meu sonho gravar um vídeo aqui na praia em 360. Porque todo mundo que tá mandando um salvinho. Que tá olhando. E tal, tá aparecendo no vídeo. Tá ligado? Tá aparecendo no vídeo. Porque se você girar o vídeo, você vai ver todo mundo, mano. Se você girar o vídeo. Então, tipo assim, vai ser a parte mais da hora, eu acho, sabe? No rompo. No rompo do motor. Esse Corvette. Já fez amor. Esse tem que falar, gírias do Corveteira. Gírias do Corvette, meus amigos. Molecada ali é tudo louca, mano. Mas é o seguinte, vamos voltar ali e dar um salve deles ou não? Vamos seguir aqui na beira da areia, galera. Tem que ter um pouquinho menos trânsito. Tá dando pra nós se divertir mais, mano. Ali atrás tava muito trânsito, mano. Tava muito trânsito, mano. E, nossa, eu acabo, tipo assim, que eu não consigo nem conversar muito bem com muito trânsito. Porque é muito carro aí. Para, acelera, para, acelera. Não vê ninguém, só vê carro. Né? Eu sei que vocês querem ver as pessoas, querem ver o ambiente, não querem ver trânsito. Trânsito já não basta na cidade de todo mundo, né? Já não basta. Pessoal de São Paulo já não aguentam mais ver trânsito na vida. Quem mora em Londrina também tem trânsito. Londrina não tem igual a São Paulo, mas nem, tá ligado? Então, ninguém quer ver trânsito, né, mano? Ninguém quer ver trânsito, né? Você é doido. Quem quer ver trânsito, quem quer ver congestionamento. Quem quer ver congestionamento, mano? Vira a câmera para tudo que é canto, galera. Senão vocês não vão ver tudo, mano. Tem muita coisa que nem eu tô vendo aqui acontecer, tá? Muita coisa mesmo. Talvez alguém mostrou dedo, né? Talvez... Nossa, a moça tá cagulando no meio da rua. E aí? Um salve aí pra Curitiba, mano. 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 Aê, mano. Beleza? Boa. Tá de boa, tô de boa. Tô de boa, e você? Tô gravando um vídeo aqui, mano. Aê, mano. Fala que o Mike Zanud te cortou o giro de Corvette. Você é louco, cachorro. Tô, Mike. Depois dá um salve lá. Um salve, como que você chama? Leandrinho 067. Vai aparecer o Leandrinho 067 aqui, ó. Canto 360. Ô, ô, ô. Lô louco, papai. Você é louco, Arbeteira. Rouba a cena, hein, mano. Já trombamos o louco da cabeça aí também, mano. Dá vontade de entrar no meio daquela areia ali com o carro, tá ligado? Mas eu não sei se eu não tenho maturidade pra isso mais, tá ligado? Acho que fosse antes eu entrava, mano. Era mais louco, né? Ih, rapaz. Ele mandava logo no corte de Space Fox. Aí sim, o negócio é se divertir, mano. Eu também já mandei outros cortes de palha do lado das Porsche por aí, tá ligado? Essa é a parte doida, mano. A diversão. A diversão é a parte mais doida, mano. Cadê o grau? Cadê o grau? Chamando grau. Aí, ó. É grau de... Ô, louco. Tirou escape, velho. Não parece, não. Tá um barulho de... Original? Tirou escape aonde? Tem que deixar só o cano. Ah, tá. Achei que você falou que tinha tirado escape. E aí? Oi? Não posso parar aqui? Só... Segue eu, segue eu. Segue eu, porque senão você parar... Eu não vou arrumar na cabeça, mano. Nossa Senhora. Como é, cada... Ele tá louco na cabeça. É grau de bike? Meu Deus. Meu Deus do céu. Tudo louco na cabeça, meu irmão. Agora eu pude crer que é tudo louco na cabeça, velho. Agora eu pude crer que é tudo louco na cabeça, mano. Tudo louco. Mano, o que é que é que será, velho? Beleza? O que será que é ali, mano? O que será que é ali? Deixa eu entrar aqui, mano. Preciso parar aqui, ó. Isso é a hora da foto, hein, mano? É a hora da foto, será? Vamos, mano. Cadê, cadê, cadê? Tira aí, tira aí. Beleza ou não? Eu tô de Boicê. Eu tô de Boicê. Aí, Mike. Não vou? Não vou? Tô dando uma causada aí. Valeu, mano. Bate aí, bate aí, bate aí. Meu Deus, tá parando o trânsito ali, ó. Vai, 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 vai. Eu vou levar uma multa. Bate, vai. Levar a multa, filho. Eu já levei. Bate, 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 bate. Aí, José. Aí, cara. Aí, valeu, mano. Valeu, galera. É nóis? Ai, caramba. Caramba, os caras são tudo doidos, mano. Bate, puxa, puxa, puxa. Os caras são tudo doidos. Moleque do céu. Causando, hein? Causamos, rapaziada. Causamos, mano. Agora eu acho que eu vou pegar trânsito de novo, mano. Mas que da hora que foi esse rolezinho ali no finalzinho da praia, mano. Que da hora, mano. E eu querendo ir pra Barra Sul lá. Porque acabou que não foi. Achando que na Barra Sul o role ia ser mais da hora. Pá. Não foi nada, tiozão. Não foi nada, mano. Aqui foi mais da hora. Aqui foi mais da hora, tá ligado? E os caras ali atrás dele estão bravos comigo. Deve estar bravo, galera. Deve estar bravo. Fique só, mano. Deve estar pistola comigo, tá ligado? O cara dos caras deve estar bravo, hein? Deve estar bravo, hein? Os caras devem estar bravos. Que lute, hein? Que lute. O que vocês acharam aí? O vídeo é usar um 360. Causando de Corvette. Né? Esse aqui pode ser o primeiro. Eu acho que eu vou fazer mais, hein, mano? Eu acho que eu vou fazer mais que eu acho que vocês vão querer, mano. Tenho certeza. Eu tenho que fazer mais porque depois que eu chegar em Londrina, mano, não tem mais esse aqui, não. Só quando eu voltar. Então, vamos aproveitar aqui que nós estamos aqui, tá ligado? Pra gente fazer esses rolês, mano. Rolê que vocês gostam. Rolê raiz. E evoluído, né? Rolê raiz. Rolê raiz evoluído. De câmera 360, tá ligado? É. Você só tinha a GoProzinha ali e tal. Os 360, mano. Pegado fica a outra, mano. Fica a outra. Sem saber usar o 360. Ele é muito mais nervoso do que um vídeo gravado sem câmera 360. E detalhe, mano. Roda em qualquer celular hoje em dia. Então, tipo assim, tá muito top, mano. Esse negócio aí do vídeo são 360, mano. É. Fazer o seguinte, mano. Vou dar mais uma causadinha aqui. E... Não me encostar ali na frente, né? Porque o negócio tá louco, mano. O negócio tá louco e... Voltou o trânsito. É. Voltou o trânsito. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vocês acham que eu devo fazer mais rolês igual esse? Se vocês falarem que sim, vou trazer muito mais. Então, se inscreve aí no canal e deixa o likeão. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando o canal. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.